Boa noite. Um homem foi morto a tiros no centro de Governador Valadares. O trabalhador foi surpreendido pelo atirador que não se preocupou com as pessoas em sua volta. Na região tem câmeras de monitoramento. Um homem e uma mulher foram presos durante a tarde de hoje. O atirador chega pelas costas da vítima que estava sentada numa cadeira próximo à banca. Mexendo no aparelho celular, ele percebe a aproximação e olha para trás, mas é atingido por três tiros da região da nuca. O homem tentou correr, mas caiu dois metros à frente. Houve um homicídio consumado na região central, na rua Peçanha, em que a vítima aparentemente era ambulante. Ele foi surpreendido pelo autor que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, que faleceu no local. Após o crime, o autor evadiu pela rua Peçanha. Posteriormente, ele alcançou a rua Belo Horizonte. A polícia acredita que a vítima, Lucas da Silva Moreira, de 32 anos, não conhecia o atirador, que usava uma camisa azul, calças pretas, uma mochila e um boné. E saiu correndo após balear a vítima. Lucas Moreira da Silva trabalhava há 10 anos em uma banca no centro de Governador Valadares, trocando películas e colocando capa de proteção para celular. A polícia não sabe o que motivou o assassinato. O autor fugiu por ruas do centro de Governador Valadares, trocando de roupas, até ter acesso a um veículo por aplicativo e fugir do centro até a região do bairro Vila Isa. Ele não nega ter cometido o homicídio, porém a motivação ele esconde. A participação do olho vivo, teve algum uso das imagens, câmeras? Sim, tanto a participação do olho vivo como outras câmeras na região central, elas foram fundamentais para a gente conseguir o itinerário do autor, o percurso que ele fez para a fuga e a partir daí a gente trabalhar as outras informações que chegaram à identificação dele primeiro, para depois a gente conseguir localizá-lo. Com o assassino, a PM apreendeu a quantia de 7 mil reais. Uma mulher, namorada do autor, foi envolvida em uma versão apresentada ao delegado de plantão. Ele não é da cidade. A companheira dele é da região do Vila Isa e ele provavelmente se deslocou através de aplicativos, veículos de aplicativo até o Vila Isa. As informações preliminares é que os dois estariam juntos, hora após o cometimento do crime. Por tal motivo, ela foi conduzida para prestar esclarecimentos de qual foi a participação dela nesse evento. Familiares da vítima manifestaram na porta da delegacia. Inicialmente, a gente até descarta essa hipótese de ter sido por engano. Com relação a ter sido passional ou não, a gente ainda está trabalhando nessa hipótese. Pode ser que tenha sido, mas também pode ser que seja outra motivação. A arma usada no crime não foi localizada. A polícia não descarta a participação de outras pessoas e continua a investigação. A arma do crime não foi apreendida. Segundo ele, ele descartou ela logo após o crime, mas ainda estamos em diligências para tentar encontrá-la.